É, rapaz, eu fiz, vai ser ali, em 96, eu acho que eu fiz dois ou três gols lá contra o Berlandi, faço um golaço de cobertura, dou uma cavadinha e tal, entrei. Grandal no vestiário, né? É, no vestiário, pô, tá. Aí, me chamou e tal, não sei nem se ele lembra disso. Tá, tá assim por quê? Jogou nada. Foi. Fez os gols, foi mais de sua obrigação. O time, taticamente, foi horrível. Aí eu viajei, velho, eu falei, caramba. Aí ele pegou e falou, é, foi bem, buscou, mas não fez o que eu pedi pra fazer, não marcou, não fez isso, aquilo e tal. Mas numa fase boa, danada, assim, eu tava no Cruzeiro e ele questionou isso aí e aquilo ali pra mim foi, ficou marcado. Uma lição, acabou sendo uma lição, né? Sem colocar, né, fazer. O jogo do Cruzeiro contra o Grêmio na Copa do Brasil é só no Prime Video. Você tem 30 dias pra testar de maneira gratuita. E clica no meu link que está na descrição desse vídeo.